Fala, meus amigos e minhas amigas, uma extraordinária informação que coloca os adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa saia justa e completamente desesperados. Eu pergunto, depois dessa de hoje, que eu vou contar pra vocês, o Jair Bozo vai falar o quê? Não vai falar nada. Eu queria mostrar um vídeo que me chamou a atenção ontem, né? Tava aqui, ó, o Gerson Camarote. Olha a cara dele de raiva, né? A carinha dele de raiva. Tá sendo chamado aí do cachorrinho do mercado. Cachorrinho do mercado. Faz o que o Roberto Campos Neto manda, né? Se ferrou, se ferrou, Camarote. Se ferrou. Porque os dados que eu vou mostrar aqui comprovam que o Lula está correto. E a raivinha dele também é porque o Josué, o Josué Gomes, filho de Zelencar, presidente da Fiesp, detonou, detonou o presidente do Banco Central, Campos Neto. Dizendo que Campos Neto é o responsável por toda essa crise. É ele que está politizando. Quem está politizando a instituição Banco Central. E criticou a elevada taxa de juros que o senhor Camarote defende e que a Globo defende. Mas vamos aqui pros números. Eu queria lembrar, no final desse vídeo eu vou fazer uma série de agradecimentos a colaboradores do nosso canal via Pix. Você que quer colaborar conosco em qualquer valor, fortalecer o nosso trabalho, fortalecer a mídia progressista, fortalecer a mídia independente. Está aqui a chave Pix na descrição do vídeo. Fique à vontade. Ao final do vídeo eu vou fazer uma série de agradecimentos e eu quero já pedir desculpas porque nos vídeos anteriores eu não fiz. Por conta da correria e também porque eu adoeci no último final de semana. Fiquei três dias sem gravar, acumulou aqui. E eu vou fazer os agradecimentos, tá certo? E eu também tenho uma chance de ouro pra você, viu? Dica do nosso companheiro Clayson, do canal do Clayson. Também dica do nosso companheiro João Gabriel, do canal Desmascarando. Se você quer ganhar dinheiro em dólar, o dólar está aí a quase R$6,00. R$5,60. Não sei como foi que amanheceu nesse dia 31. Ontem estava R$5,61. Quer ganhar dinheiro em dólar? Clica no link aqui na descrição do vídeo. Fala com o Tiago lá que você pode ganhar uma renda extra, viu? Uma renda extra e muito boa. Dito isso, olha aqui a carinha do Lula, a cara do Lula de feliz, de alegre, porque o desemprego caiu drasticamente no Brasil de novo. Estava em 7,1%. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,9% no trimestre e encerrado em junho. Isso é o que informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa está 1 ponto percentual abaixo da observada no trimestre até março. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, é uma pesquisa contínua do IBGE. Essa é a taxa de desocupação mais baixa para um trimestre móvel encerrado em junho de 2014. Ou seja, 10 anos. 10 anos a menor taxa de desemprego. 6,9%. Rapaz, será que a gente vai voltar àqueles velhos tempos de 3%, 2,5% de desemprego até o final do governo Lula? Eu não duvido. A meta do Lula é acabar com a fome. A fome no Brasil já foi reduzida em 85%. Desde a entrada do presidente da república. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Se o nome não for esse, por gentileza, me corrijam nos comentários. É o ministério do nosso companheiro, grande amigo, ex-governador do Piauí, Wellington Dias. Olha só. A população ocupada chegou a 101,8 milhões. Atingindo o novo recorde da série histórica. Desde 2012. Então já há uma nova quebra de recorde. O nível de ocupação percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar foi a de 57,8%, crescendo nas duas comparações 0,8% e 1,2%. Este também foi o maior nível de ocupação desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. São dados que devem ser comemorados por nós. São dados que, com certeza, deixam o bolsonarismo desesperado. Deixam o ex-presidente Jair Bolsonaro desesperado. Porque a eleição de 2026... Observem o seguinte. A eleição de 2026 será uma eleição plebiscitária. Nós vamos avaliar um governo que reduz o desemprego, um governo que prioriza o trabalhador, um governo que luta pelos industriais, que luta pelos empresários, um governo que briga diretamente com o mercado financeiro, é chantageado, é achacado pelo mercado, mas não baixa a cabeça de forma alguma, será esse governo contra o desastre de Bolsonaro e de Paulo Guedes. Eu não sei como é que vocês falam em responsabilidade fiscal. Porque o Paulo Guedes não adotou a responsabilidade fiscal como uma prioridade. E vocês votaram em quem? Vocês do mercado votaram em quem? Vocês aplaudiram o Guedes e votaram no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro iria entregar a Petrobras a vocês como o Tarcísio entregou a Sabesp lá em São Paulo. E a gente já está sabendo que o candidato do mercado e do gabinete do ódio da velha mídia é o Tarcísio. A Veja colocou o Tarcísio na capa, né? Parabenizando ele pela venda da Sabesp. Eu não vi a Globo falar nada contra a venda da Sabesp. Só aplaudir. Querem entregar todo o patrimônio brasileiro. Votaram no Bolsonaro porque tinham a esperança de meter as mãos na Petrobras, mas graças a Deus e ao povo, eles não conseguiram meter a mão na Petrobras. Eu estou só preocupado com uma coisa. Eu quero chamar a atenção no final desse vídeo. Eu só estou preocupado com uma coisa. Continua aí o pente fino no Ministério da Previdência que realiza uma varredura em 800 mil benefícios. Eu estou preocupado porque isso não representa nem 1% do PIB. Eu estou preocupado porque eu temo que pessoas sejam injustiçadas. E a base do presidente Lula é o povo mais pobre, é o povo mais humilde que elegeu Lula. É aquele cidadão que tinha a esperança por dias melhores. E uma pessoa que recebe um benefício de prestação continuada não pode ser afetada pelo chamado ajuste fiscal ou pela busca do ajuste fiscal que o mercado financeiro impõe na goela do Haddad. Então é o ministro Carlos Lupe que está à frente disso, mais amando do Haddad. Então é preciso muito cuidado e muita cautela, viu? Vamos aí analisar com cuidado. Porque nós... Olha, não são 800 mil benefícios. São 800 mil pessoas. Multiplica por 3 aí. 2 milhões e 400 mil. Porque você pode falar das famílias que talvez dependam de um BPC, de um auxílio-doença, de uma aposentadoria. Aí de uma hora pra outra. Esse benefício é cortado? Injustificadamente? Então é muito cuidado. Não são números. São pessoas. Tenhamos coração. Não tenhamos uma pedra como o mercado tem. Tá certo? Forte abraço a todos vocês. Olha, no final do vídeo, repito, se você quiser ganhar dinheiro em dólar, ter uma renda extra aí, vai aqui no link, clica no link, conversa com o Tiago, que você vai saber de tudo. E chegou a hora da gente agradecer aos companheiros que colaboram com o nosso canal, que nos ajudam diariamente, né? Com qualquer valor, via nossa chave Pix, que também tá na descrição do vídeo. Eu não poderia deixar aqui de agradecer ao companheiro Benedito Roberto Barbosa, ao companheiro José Antônio Eginho, agradecer também ao companheiro Hélder Viana de Araújo, ao valoroso companheiro Márcio Almeida Souza, à companheira Eloy Picanco Farias Júnior, a companheira Leci Lúcia Marques de Souza, obrigado companheira Leci, abraçar o Clemilton Lourenço dos Santos, Marcos Ferreira Alves, obrigado companheiro, agradecer a companheira Maria Honorina Pereira Rocha, ao companheiro Fernando Pereira Rosário, ao companheiro José Danilo Borges, ao companheiro José Benício de Souza, ao companheiro Erinaldo Silva Lima, ao companheiro Humberto dos Santos, a companheira Angelina de Miranda Pitaluga, e também abraçar o companheiro José Carlos Feitosa Ramos, valeu José Carlos, abraçar a companheira Luzia Oliveira, ao companheiro Francisco José da Silva, ao companheiro José Cunha Lima, esses aqui eu já havia agradecido, né, porque passaram alguns vídeos, e eu esqueci de fazer os agradecimentos, por isso que juntou aí um número maior de pessoas, tá certo? mas todo o vídeo estarei agradecendo a vocês colaboradores, que nos ajudam diariamente, através da nossa chave Pix. Forte abraço, e a luta continua.